Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno, bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos seus olhos, nos seus beijos, no seu jeito de abraçar. E foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menina e esse rosto de mulher. E nada existe em você que eu não ame, sou netade sem você, mora, amor, meu bem, a fama. Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno, bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos seus olhos, nos seus beijos, no seu jeito de abraçar. E foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menina e esse rosto de mulher. E nada existe em você que eu não ame, sou netade sem você, mora, amor, meu bem, a fama. 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 Mora, amor, meu bem, a fama.